Além das ocorrências de emergência do dia a dia, os colaboradores do SAMU precisam passar por um processo de paramentação. Os equipamentos de segurança são essenciais para o atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19. O tradicional macacão azul com listras vermelhas e laranja é coberto por uma capa. Para saber da eficácia desses EPIs, conversamos com o coordenador do SAMU Barretos, Ronaldo Araújo. O Anderson está com um macacão de plástico impermeável, por cima ele está com um macacão de TNT, que é o absorvivo, se caso cair alguma gotícula o macacão já absorve. Ele está com máscara cirúrgica, protetiva, que se for necessário, os outros meninos estão com máscara N95, que é para filtrar alguma contaminação que venha da boca dos pacientes. Então, com protetor facial, que é essa lâmina protetiva, o Anderson seria um paciente suspeito de covid. Em casa, por exemplo, o paciente está com tosse, está com febre, é uma suspeita. O Anderson vai paramentar dessa forma. Os outros dois funcionários, que é o Rodrigo e o Marcel, esses macacão na realidade só diferenciam a cor e o tamanho. Mas eles estão com máscara, tanto a N95, quanto a máscara cirúrgica, óculos de proteção e as viseiras, que na hora da ocorrência, elas são baixadas para dar maior proteção para o funcionário. Além de toda a paramentação, os profissionais precisam higienizar a ambulância em cada ocorrência de atendimento a pacientes com covid. A viatura leva, em média, uma hora para retornar à base. É, a população, a gente pede a colaboração da população, porque além da gente demorar para se paramentar, muitas das vezes o pessoal vai, corre, pega. Só que, primeiro, a gente tem que pensar também que se a equipe todinha se contaminar, a gente não vai ter quem atender. Então, a gente faz o máximo possível para manter a equipe em perfeitas condições de saúde e para poder estar atendendo a população. A média é um minuto, dois minutos para colocar a roupa, mas isso vai acumulando ao tempo de ocorrência, né? A cada saída tem a paramentação, a cada volta para a base tem a higienização dessa viatura. Que os meninos, todos paramentados, eles vão lavar a ambulância inteira, vão desinfetar ela com álcool, com hipoclorito, tá? Então, gasta-se um tempo. Às vezes o pessoal acha que a ambulância não está querendo ir atender, mas tem todos esses procedimentos que devem ser feitos. A média, eles têm gastado em sair daqui, atender e voltar aqui para a base, é a média de uma hora cada ocorrência, porque tem todos esses procedimentos a serem realizados. Então, a gente pede a colaboração da população em entender o nosso trabalho. O Samo Barretos teve até o momento um médico e dois enfermeiros infectados pelo vírus. O serviço de atendimento móvel de urgência teve também várias baixas em decorrência à Covid. Mesmo com o quadro de colaboradores reduzido, o serviço continuou realizando o seu papel, sendo linha de frente nas ocorrências registradas na cidade. A gente recebeu a colaboração da maioria da equipe, ou alguns não pôde ajudar mesmo, porque ou estava no grupo de risco, ou tem outros afazeres a fazer, mas a maioria colaborou muito, fez escala extra, veio trabalhar fora de hora, ajudou muito ao trabalho nosso aqui no Samo. A gente recebeu a colaboração da equipe, ou seja, o serviço de atendimento móvel de urgência. A gente recebeu a colaboração da equipe, ou seja, o serviço de atendimento móvel de urgência.